A CERCA DE DOS Dois anos atrás, uma casal se mudou para uma nova casa, onde desde o início eles souberam que se tratava de uma casa mal assombrada. Eles viveram confortavelmente por um bom tempo, até que em março deste ano, eles estavam dormindo tranquilamente em seu quarto, quando a câmera de segurança acabou registrando algo muito, muito estranho. No final do corredor, uma figura bem estranha, que parece estar usando uma camisola branca, pode ser vista por um breve momento, até desaparecer completamente. A CERCA DE DOS Nada de estranho jamais havia acontecido durante todos estes anos que estavam vivendo por lá. Inclusive eles acreditam que essa figura misteriosa vista na gravação, poderia ser o espírito da antiga moradora da casa que havia falecido. Mas será que isso poderia ser uma verdadeira aparição de um fantasma? Um homem que vive na Indonésia, publicou uma gravação bem estranha feita por ele, em um vilarejo local onde diversas crianças estavam perto de um Poço dos Desejos, e que durante a gravação, algo muito estranho foi registrado. O Poço ou Fonte dos Desejos, é um termo muito antigo usado no folclore, para descrever um Poço onde desejos seriam concedidos. Isso acontecia devido aos povos antigos, que acreditavam que algumas divindades viviam dentro da água, ou que a água havia sido colocada naquele lugar por uma obra divina. Algumas pessoas acreditavam que espíritos guardavam estes Poços concedendo desejos, e que em alguns casos um preço deveria ser pago, geralmente jogando moedas na água. No entanto essa lenda possui uma versão assustadora, em que dizem que espíritos malignos guardavam Poços supostamente realizando desejos, e que de alguma forma as pessoas eram cobradas depois de um tempo, algumas vezes pagando com a própria vida. Voltando ao vídeo, o rapaz fez a gravação de um Poço dos Desejos em um vilarejo localizado na Indonésia, que estava rodeado de crianças olhando para a água, e que do nada, isso acontece. Atrás das crianças, uma figura arrepiante pode ser vista-os observando em meio a escuridão. Seria isso o espírito que guarda este Poço dos Desejos, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Um jovem estava andando tarde da noite pela rua, quando chegou a um túnel com algumas artes incríveis na parede, e encantado pelos desenhos ele decidiu filmar o que estava fazendo. Ele continua seu caminho pelo túnel, só que passar por esse lugar à tarde da noite não parece ter sido uma boa ideia, já que de repente, isso acontece. Não, 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 não! Há algo, ou alguém, está espreita atrás de uma parede no fim do túnel, simplesmente observando o rapaz com a câmera, que assustado corre para longe o mais rápido possível. Dar de cara com essa figura já é muito assustador, só que para deixar tudo ainda mais tenebroso, a figura que estava observando parece não possuir um rosto. Seria isso algum tipo de ser paranormal, quem sabe algum fantasma, ou isso não passa de alguém tentando assustá-lo? Uma pessoa que vive com sua família em uma cidade americana, acredita que sua casa está sendo assombrada. Ela então decidiu instalar câmeras de segurança em diversas partes da residência, para ver o que conseguiria registrar quando eles não estavam olhando. E bem, algo realmente foi registrado como vozes estranhas, orbes flutuando pela casa e perto das pessoas. Porém a gravação mais bizarra foi feita na sala, onde podemos ver o lugar completamente vazio enquanto todos estavam dormindo, quando do nada, isso acontece. Uma massa escura se materializa na sala, indo em direção da câmera, recuando logo em seguida desaparecendo por completo. Seria isso algum tipo de manifestação sobrenatural, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Veja estes, e mais vídeos arrepiantes neste canal assustador. O vídeo que você vai ver agora, tem viralizado nas redes sociais, e tem deixado muitas pessoas completamente aterrorizadas. O vídeo em questão foi filmado pela mãe de uma garota, que ao ver a filha agindo de maneira muito estranha, começou a filmá-la dizendo que estava possuída por forças demoníacas. Só um aviso, o vídeo a seguir pode ser perturbador para algumas pessoas. E quem fez? Era pra quem? Era pra você, para a menina dos santos. E quem fez? Dória a si dos santos, mas é disso dos santos. Fizeram pra matar eu, não foi? Foi. Fui inveja. Fiquei inveja de você. O que? Eu sei disso... Saia dela, não deixe ela paz... Não, criança, é o meu trabalho. Deixa e paz, espírito. O que você quer? O que você quer em troca? Matar ela. O que você quer em troca? Fale. Mata sua filha. você não vai matar não porque Deus é maior eu sei que não é depressão que tá nela fala fala logo é quantos que tá aí nela não deixa ela comer nem dormir né quem é o cabeça que tá nela só o pastor? só ele tem autoridade fala quem é o cabeça que tá nela quem é esse cabeça que tá controlando a religião eu não falo fala ajude minha filha não mate ela eu sou satanás eu vou ajudar demônio ajuda você tá com onda você tá tirando onda mas me diga por que Dora se fez isso? por que? foi inveja ela te inveja ela odeia você ela é o marido dela odeia Ailton Alves do Santo e ela mandou quem fazer? não posso falar fala e vá ela mandou quem fazer? vai da filha que vai machucar a Diana eu sei vai machucar ela ela mandou uma pessoa ali ela mandou quem? foi uma pessoa eu não vou machucar a Adriana não eu não vou não ela mandou quem? segundo informações que acompanham o vídeo alguém havia feito algum tipo de trabalho espiritual para atingir a mãe no entanto os espíritos acabaram entrando em sua filha inclusive em certo momento da gravação a jovem diz que dentro dela havia uma legião ou seja, vários demônios diversas pessoas que assistiram ao vídeo acreditam sim que ela está realmente possuída por forças sobrenaturais porém diversas outras pensam em algo bem diferente dizendo que a jovem não estaria possuída por demônios e sim que ela está perturbada precisando de ajuda psiquiátrica mas e você, no que acredita? era pra quem? era pra você, pra menina dos santos e quem fez? doi a si dos santos, mas é disso dos santos fizeram pra matar eu, não foi? foi foi inveja fiz que inveja de você eu sei disso saia dela não deixa ela ir paz não, criança é o meu trabalho deixa ela ir paz, espírito o que você quer? o que você quer em troca? matar ela o que você quer em troca? matar sua filha você não vai matar não porque Deus é maior eu não deixo ela viver e as pessoas tudo falam que é depressão eu sei que não é depressão que está nela fale fale logo é quantos que está aí nela? genião genião sai da frente e vai machucar ela é muito, muito, muito e não deixa ela comer nem dormir, né? eu falei que é muito e estou na cama tem que ter muito e não estou sozinha não eu tenho muito e meu corpo e quem é o cabeça que está nela? não não faço prazo eu respondo a você não só o pastor? só ele tem autoridade só ele tem fale quem é o cabeça que está nela quem é esse cabeça que está controlando nas legiões? eu não falho fale ajude minha filha não mate ela eu sou satanás eu vou ajudar demônio, ajude você está com onda você está tirando onda mas me diga por que Dora se fez isso? por que? foi inveja ela tem inveja ela odeia você era o marido dela odeia Ailton Alves dos Santos e ela mandou quem fazer? não posso falar fale vá ela mandou quem fazer? vai da filha que vai machucar a Adriana eu sei vai machucar ela ela mandou uma pessoa ali ela mandou quem? foi uma pessoa eu não vou machucar a Adriana não eu não vou não ela mandou quem? uma equipe de investigadores do paranormal foi até um antigo teatro de uma cidade americana que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado esse teatro foi inaugurado no ano de 1927 fazendo exibições incríveis de filmes peças teatrais e até mesmo shows de cantores famosos passando por diversas reformas ao longo dos anos se tornando hoje em dia um dos últimos palácios de cinema em alto estilo dos Estados Unidos no entanto dizem que esse belo prédio é assombrado por diversos fantasmas e o mais conhecido entre eles é o de um homem que trabalhou no local após a inauguração e que infelizmente tirou a própria vida anos depois funcionários e visitantes que vão até lá dizem já ter presenciado coisas bem estranhas como portas batendo luzes se apagando e até mesmo já presenciaram a aparição do fantasma que citei anteriormente sentado em uma das poltronas do auditório os investigadores foram até o teatro e deram início à investigação carregando seus equipamentos por diversas áreas do prédio à procura de manifestações sobrenaturais só que eles acabaram não vendo nada de estranho só que após horas lá dentro eles decidiram ir até o auditório ver o que encontrariam no local e para o espanto deles do nada isso acontece a ver Em meio a escuridão, algo parecido com a silhueta de uma pessoa, pode ser vista sentada em uma das poltronas do auditório. A equipe disse que não havia mais ninguém no prédio além deles, e que todos eles estavam juntos no palco em frente ao auditório. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Veja essa investigação completa, e também muitas outras, no canal dessa equipe de investigadores do paranormal. Uma usuária do TikTok que posta vídeos simples e inocentes, publicou uma gravação assustadora, onde algo bizarro aconteceu com uma criança, e tudo foi registrado pela câmera de segurança. No vídeo podemos ver a criança brincando tranquilamente com seu brinquedo, quando do nada, isso acontece. A criança estava distraída brincando, e de repente algo parece empurrá-la caindo no chão. É como se uma força que não podemos ver, atacasse a criança por algum motivo. Mas o que você acha sobre isso? Será que essa criança foi realmente atacada por algum tipo de força sobrenatural, ou isso se trata de algo completamente diferente? O vídeo que você vai ver agora, foi feito por uma câmera de segurança, de algum estabelecimento da qual infelizmente não tenho informações. No vídeo, vemos os funcionários checando as gravações feitas pela câmera, do que parece ser um corredor de dentro do prédio. Inicialmente vemos o corredor completamente vazio sem ninguém por perto, onde nada fora do comum parece estar acontecendo. No entanto se olharmos com atenção, vemos o que parece ser uma figura muito estranha, parada no corredor próximo à parede. Essa figura é muito parecida a uma mulher com longos cabelos pretos. Que parece estar simplesmente parada, talvez olhando para alguma coisa. Como eu disse no início não há muitas informações sobre o vídeo, como onde foi feito, quando foi feito, muito menos quem o fez. Só que a gravação por si só já nos mostra algo verdadeiramente assustador, já que aquilo que vimos poderia ser realmente uma verdadeira aparição de um fantasma. Mas e você, no que acredita? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Em setembro de 2021, uma mulher que vive com sua família em uma cidade americana, começou a presenciar coisas bem estranhas acontecendo em sua casa. Essa mulher sempre postava vídeos de seu dia a dia, e também de momentos divertidos com seus bichinhos de estimação. Só que ela começou a publicar alguns vídeos bem estranhos e diferentes do que publicava normalmente. A mulher e sua filha andavam pela cozinha, quando de repente uma porta se abre misteriosamente. Só que não foi só isso que as câmeras de segurança acabaram registrando, pois vozes estranhas também puderam ser ouvidas. Amém. Amém... Do you want something? Só que o mais estranho com certeza ocorreu com um de seus animais. Uma orbe flutua ao lado de seu cão, e isso até mesmo parece assustá-lo. Será que a casa dessa mulher está sendo realmente assombrada, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Em dezembro de 2020, uma série de vídeos muito estranhos foram publicados em um canal aqui da plataforma, que segundo a descrição dos vídeos, uma pessoa que havia se mudado recentemente para uma nova casa, recebeu uma ligação de seus antigos vizinhos, dizendo que eles ouviam barulhos estranhos em sua velha casa. Intrigado, o proprietário decidiu ir até lá para dar uma olhada. E aí Tchau. 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 Após publicar o vídeo, as pessoas que assistiram começaram a falar sobre algo bem estranho, parecido com a cabeça de algo em meio à escuridão. No entanto a pessoa decidiu voltar a casa mais uma vez, e é claro que mais coisas estranhas continuaram acontecendo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Mesmo assustado o rapaz decide deixar uma câmera gravando durante a noite, e no dia seguinte ele checou a gravação, vendo que nela tinha isso. Tchau. Um vulto sombrio aparece por quase toda a gravação. Ou seja, será que essa velha casa está sendo realmente assombrada? Veja estes, e mais vídeos completos nesse canal assustador. Obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Ah é claro, os links das gravações mostradas no vídeo de hoje estão abaixo na descrição. Vejo vocês na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.